Olá meus amores, eu aqui de novo com mais receitinha para vocês, tá? Mas antes de irmos para a receita, eu vou pedir para você se inscrever no canal, apertar o sininho para você ser comunicado toda vez que eu postar, mesmo você não estiver em casa, mesmo você não estando em casa, você será comunicado. Curtir, tá? Sempre dá um joinha para a gente. E sem mais blá blá blá, vamos para a receita porque estou cansada. Olha o barrigão, cada dia é maior, vamos prender o cabelito e vamos para a receita. Não, 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 não. E aí agora está convidado a convidar um amigo, tá? Para conhecer o nosso canal, assim você estará ajudando, contribuindo para o crescimento do canal, tá bom? E vamos para a receita. Então meus amores, tive bastante pedidos para gravar esse vídeo, porém, ele é muito simples, seria você usar um pão de ló de chocolate com um brigadeiro ou uma ganache, tá? Só que como eu já tenho a ganache no canal e brigadeiro também, eu vou usar hoje a receita de um curso que eu nunca usei, mas já comi no curso e gostei, tá? E vocês já vão ter mais uma opção para fazer em casa. É simples. A gente vai colocar o leite condensado, chocolate em pó, margarina, pó para creme de confeiteiro, tá? Ou seja, esse creme aqui, tá bom? Aquele creme que eu fiz aqui, ó, creme de confeiteiro. Junto aqui. Vou misturar até ele dissolver um pouco, depois eu acrescento o leite. Levo ao fogo até ele cozinhar. Pronto, depois que engrossou, a gente deixa ele cozinhar mais um pouco, para a gente sentir que o leite condensado está cozido, tá? Para dar um gostinho de brigadeiro. Não é somente engrossar, não. Temos que esperar ele cozinhar. Ó o ponto. Tá vendo? Faz o castelinho, ó. Tá? Ou melhor, um montinho. Agora a gente vai passar para um pirex, cobrir com papel filme e deixar esfriar. Esqueci de avisar um detalhe, tá? Aqui é assim, ó. Se depois de frio ele ficar duro, você vai afinar ele colocando um pouquinho de creme de leite, tá? Só que eu não quero colocar creme de leite depois. Posso até colocar. Mas eu acho melhor colocar agora que ele está quente, logo meia caixinha. Que assim, se ficar duro, fica mais fácil colocar depois de frio. acrescentar mais creme de leite, tá bom? Então eu vou colocar meia caixinha. Vou pôr em uma vasilha e cobrir em papel filme. Se depois de frio precisar mais de creme de leite, eu acrescento, ok? Acabei comprando só três Kit Kat. Mas enfim, vamos abrir, separar ele. Depois a gente vai picar em pedaços pequenos, ok? Mas eu acho que vocês estão conseguindo ver por aqui não, né? Pera aí. Pronto, deixa eu colocar esse papel aqui, que assim vocês vão ter uma noção. É pequeno mesmo, ok? Para não ficar muito enjoativo também. Mas com vida de mãe, minha brincadeira, né? Correria total, eu já vou, enquanto eu pico no nosso Kit Kat, já vou bater o nosso chantilly de chocolate, que eu vou usar na cobertura. Aqui eu vou botar leite em pó, chocolate em pó e o chantilly e levar para bater. Só isso, mais nada. E vou continuar aplicando meu chocolate aqui de novo. Oi, meus amores, desculpa. Eu perdi a parte que eu montava o bolo no pote. Mas então, na foda, para vocês terem uma ideia, é só colocar o recheio, o Kit Kat picado, depois do pão de ló, molhar, igualzinho os outros vídeos, tá bom? O Kit Kat vai picadinho no recheio. Então, meus amores, a decoração fica a gosto de cada um. Você pode colocar Kit Kat picado ou simplesmente fazer uma ganache, creme de leite com chocolate, derreter e colocar nesse saquinho e fazer essa volta aqui, de dentro para fora ou de fora para dentro. Enfim, só isso. Já vou mostrar a nossa finalização. Na verdade, essa decoração, ela já existe no canal, na torta de alemã e em outro vídeo que eu não me lembro. Agora, com o palito de dente, que você vai fazer esse movimento, de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora. Enfim, só isso mesmo, tá bom? Agora, você pode pegar um pedacinho de Kit Kat e colocar no centro, vários pedacinhos em cima, três, dois, enfim, não colocar, se não quiser também não precisa colocar, mas eu vou colocar um pedacinho em cada um, para economizar nosso Kit Kat. Comprei até um pouco. Esse é o nosso resultado, vou montar os outros e já volto para falar o rendimento. 16 unidades. Fiz esses quatro aqui da frente, usando o recheio. Claro que se vocês fizerem todas assim, o rendimento vai ser menor, tá? Ainda sobrou e eu fiz esse potinho para o Maurício. Está bem recheado, tá? Agora que você já viu a receita, eu posso pedir para você deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Se sim, ficarei muito feliz e muito grato. Obrigada, você faz parte dessa história. Você é o dono desse canal, tá bom? Eu faço para vocês, tá? Beijo.